Por falar em Sapucaí, eu queria avisar vocês que eu não sou dona de camarote nenhum, que eu não tenho convites, não tenho pulseiras, não tenho credenciais, não trabalho na Alieza, não trabalho na Sapucaí, não trabalho na Avenida do Samba, não sou dona de camarote, não sou nada, vou fazer um show, vou fazer um show. Porém, já coloquei minha família, que são uma cabeçada gigante, já são mais, minha família quer mais de 10 convites e eu não tenho cara de pau de ficar pedindo convite para as pessoas, então parem de me pedir ingresso, convite. Ai, viado, ai, Jesus, parem de me pedir camiseta, credencial, o cacete que seja, pra Sapucaí, eu não tenho, não vou dar, não sou dona de nada, não tenho, não dou, não tenho, como? Ó, esse aqui, ó, gente, foi um, ó, tomou um de direita e um de esquerda, porque veio me pedir camisa pra Sapucaí em cima da hora, entendeu? E eu expliquei o que que eu expliquei? Não dá, não tem. Porque eu não trabalho nessa, eu não sou dona de nada na Sapucaí, né? Mas o meu bloco você não tá vindo. Claro. O bloco tá vindo, né? Ai, o ensaio, tá tudo certo, o evento é meu, meu amigo, tá ótimo, agora na Sapucaí, eu não sou dona de nada, gente. É outro patamar, Sapucaí, ó, esquece, não tem nada a ver com nada. Tá bom, gente? Eu não tenho a cara de pau que vocês têm de ficar pedindo ingresso pros outros. Por quê? Porque os outros estão trabalhando, estão buscando o quê? É, o, 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 o lucro deles, tá bom? Estão trabalhando meses pra ter um lucro no, no, na Sapucaí, vendendo os ingressos. Aí vai os outros ficar pedindo. Não tem essa cara de pau. Então, se vocês têm parabéns, eu não tenho, não vou ficar pedindo, ok? É, sobre meus ensaios do bloco, dei pra todos os meus amigos. Ó o Hugo aqui, ó, tá indo, tá indo, meus amigos estão indo, meus amigos, tá tudo certo. Agora, pro trio, o trio é um caminhão, vocês já perceberam? Não cabe o mundo inteiro lá em cima. Então, não adianta eu querer botar o mundo inteiro, porque não cabe, o caminhão vai virar, vai morrer, todo mundo vai cair. Não dá, gente. Trio, caminhão, tem a quantidade de pessoas certa pra estar lá dentro, sem que todo mundo morra, se houve um acidente, tem um problema. Então, não tem como botar você mais sete amigos. Então, esse carnaval também, vamos ter senso. Vamos ter senso em todos os sentidos. Os homens vão ter senso pra chegar nas mulheres, o povo vão ter senso na hora de ficar pedindo ingresso pras pessoas, pra coisas que não tem condição. Tá bom? Ah, então é isso. Me pediu com antecedência, tipo o Hugo, pra vir aqui pra Salvador, tem cama, comida, roupa lavada, casa, moradia, coisa do ensaio. Agora, me pedi 45 do segundo tempo pra subir dentro de um caminhão que tem quantidade de pessoas, limite pra que não sejam acidentados. Aí, a gente tem que ter esse senso, hein, gente? Agora eu tô aqui, é um trabalho, gente, pra eu ficar pronta. Já me cansei só. Quando eu ficar pronta, já tô cansada. Ai, gente, agora sobre essa promoção aí do Tinder, com a GT, são dois perfis diferentes, tá? Tem o perfil Anitta GT, que aí você participa do sorteio pra subir no trio e participar do bloco comigo. E tem o meu perfil verdadeiro, onde eu tô aí tentando encontrar alguém enquanto trabalho. Inclusive, já tô aqui buscando aqui em Salvador mesmo, pra ver se alguém sobe no palco comigo. Porque aqui é isso, né? Eu tô trabalhando, mas não posso perder meu tempo. Então, são dois perfis. Quando você vê Anitta GT, aí é pra participar do sorteio, pra você vir no trio comigo. Essas vagas já estavam garantidas antes, tá? E aí, quando você vê o meu perfil, eu mesma, né, na cidade que eu tô, no caso agora, aqui em Salvador, aí não, aí é pra gente flertar mesmo, pra ver o que acontece. É pra eu ver se você sobe no palco comigo. Aí é a vida real, é tudo ótimo, tudo maravilhoso, são duas coisas diferentes. Tô aqui procurando gente aqui em Salvador, tá? Enquanto o povo me mata aqui na cabeça, ó, me dá um... Ó, a cabeça, já esqueci que eu tenho uma. O outro tá aqui colando coisa na minha perna. Até o menino aqui, ó. A coach trabalha, ela vem mesmo, gente. A coach vem, ó. A coach vem, ó. A coach vem, ó. E aí